Então, mas agora já não se bate à porta ou quê? Desculpa, nunca ninguém me ensinou. Preciso te pedir um favor. Favor, Zé, comigo, princesa. Já sabes, Zé, que tenho de ter a minha recompensa, não é? Ui, ô migas, já sabes que eu não tenho dinheiro. E quem é que falou em dinheiro, bebê? Resolvemos isso aí também. Tá, tá, tá. Então é assim, o que tu vais fazer é o seguinte. Eu não quero arranjar... Estás aí, primo? Andava tudo para o cura. Boa, encontrarás-me. Já, já reparei. Olha, eu tenho uma surpresa para ti. Que surpresa? Vá, vem-te lá fora e eu mostro-te, já? Então, mas a surpresa não pode vir aqui ter? Não, puto, claro que não pode. Vá, vamos lá fora e já vês o quê? Está bem. O Kiko já veio em ter, deixa-me só acabar a cerveja. Puto, não há tempo, meu. Ou vens lá fora ou então não há surpresa para ninguém. Já? Mas afinal, que surpresa é essa? Afinal, se eu te disser, deixa de ser uma surpresa, já? Vá, bora. Pronto, tá, bora. Epá, ô primo, eu estou farto de andar e nada de surpresa, meu. É bom que essa pocaria valha a pena. Não frites a pipoca, meu. Vai valer a pena. Alguma vez deixe-me ficar mal. Eu sinceramente prefiro nem responder a isso. Olha, acalma-te, mas é e controla aí as cenas que eu vou tratar aqui de uma coisinha. Ah, bom, é a surpresa fuma, se já pudiste ter dito, meu. Oh, oh, oh. Ah, bom, Marília, está aqui. É para que tu estás parvo, não? Eu depois pacto o desevo. Vê, este não te esqueças. Primo, tu estás lixado, não é? Ponto, relaxa e curta a cena. Não me faz bezá-lo, não é? Ai, pode chegar e vou. Epá, ô primo, volta aqui, meu. Marino, isto não tem piada, para. Epá, ô Marino, eu não estou a curtir da brincadeira. Tira-me daqui. Marino, eu não tenho mais emprego. Bom, 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 já, já, já. Bom, 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 já, já, já. Calma, fofinho, ainda estou aqui. Olá, o que é que tu pensas estás a fazer? Já devias saber que comigo não brincas. Mas vais-me fazer maldades, é? Eu vou-te fazer o que eu quiser. Mas isso é um abuso, não sabias? Não, não é? Porque eu sei que tu queres. O que é que eu vou comprar? E as meninas estão olhando como o que eu quero. O que é que eu quero? Eu vou-te fazer maldades, eu vou-te fazer maldades.